Política Nacional de Humanização. Esta política é a queridinha das bancas e simplesmente despenca nas provas. E hoje eu vou trazer pra você dicas cruciais sobre essa política e também sobre o conceito de humanização. Então já pega o seu bloquinho de notas porque vai cair na sua prova e quem avisa amigo é. Neste vídeo nós vamos ver apenas um resumo sobre a Política Nacional de Humanização, mas se você quiser ter o estudo completo deste tema, pra você gabaritar qualquer questão, acesse o nosso site e confira o nosso ebook com o estudo completo da Política Nacional de Humanização. Um material totalmente atualizado com 50 páginas e mais de 60 questões pra você treinar sobre este tema. Pra você garantir o seu material é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição do meu perfil. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link está aqui embaixo na descrição deste vídeo. A Política Nacional de Humanização foi lançada em 2003 pra garantir a efetividade dos princípios do SUS dentro das práticas voltadas para a atenção à saúde e também no cotidiano das práticas de gestão. Essa política vem pra qualificar a saúde pública no Brasil e incentivar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários do serviço de saúde. É importante que você guarde bem isso, que a Política Nacional de Humanização, ela busca trazer trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários do serviço de saúde. Por quê? Estes são os três grandes protagonistas que nós temos dentro dessa política e em tudo que está relacionado à humanização da assistência. Pra isso, essa política vai trazer vários estímulos pra aumentar a comunicação entre os gestores, trabalhadores e usuários do serviço de saúde que normalmente não aconteceria se nós não tivéssemos esses estímulos. Geralmente, os usuários do serviço de saúde não conseguem se conectar ou se comunicar com a gestão nem tampouco de forma muito próxima aos trabalhadores da saúde. Mas o propósito dessa política é qualificar a atenção em saúde e buscar ampliar essa comunicação entre esses três grandes protagonistas que nós temos dentro da Política Nacional de Humanização. A partir da ampliação dessa comunicação, a ideia é superar as relações de poder que acabam fazendo com que as pessoas tenham atitudes e práticas desumanizadoras que acabam inibindo a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde no seu local de trabalho e também do próprio usuário do serviço de saúde com o cuidado de si. Então, a ideia é potencializar a autonomia tanto dos usuários quanto dos profissionais pra que ambos possam realmente participar de forma ativa no processo de cuidado. Porém, é importante não confundir o objetivo principal dessa política. É importante que você saiba que a Política Nacional de Humanização não foi criada pra humanizar o ser humano, mas sim pra qualificar a saúde pública no Brasil e trazer estímulos proporcionando ações e trocas solidárias entre os gestores, trabalhadores e usuários pra que a gente consiga romper com aquelas atitudes e ações desumanizadoras. Então, tomem muito cuidado porque as bancas adoram trabalhar com pegadinhas e inclusive colocam nas questões pra te confundir como se o objetivo da política fosse de humanizar o ser humano, mas não é este o foco. A partir dessa política, nós temos inclusive o conceito de humanização. A humanização é entendida como a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Então, a ideia é valorizar o papel de cada um desses entes, dos usuários, trabalhadores e dos gestores, cada um tendo ali o seu papel fundamental no processo de cuidado em saúde, dando a esses maior autonomia e ampliando a sua capacidade de mudar a realidade em que vivem. Então, a partir da humanização, a gente amplia a autonomia e potencializa o usuário, o gestor e o trabalhador pra que realmente ambos consigam modificar a sua realidade atual. Isso vai ser feito através da responsabilidade compartilhada. Então, não vai ser só o trabalhador ou só o gestor que vai ser responsável ali pelo processo de cuidado em saúde, mas sim cada um terá a sua responsabilidade, inclusive o usuário, trazendo então essa noção de responsabilidade compartilhada. Através dos estímulos, vamos ter também a criação de vínculos solidários, uma participação de todos eles no processo de gestão, inclusive o usuário do serviço de saúde estará mais próximo do gestor e dos trabalhadores, participando assim, não só da produção da saúde, mas também de todos os processos relacionados à gestão. Então, observe que o compromisso aqui da humanização está relacionado à valorização da autonomia, do protagonismo dos indivíduos, da corresponsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos que são estabelecidos, também dos direitos dos usuários do serviço de saúde e da participação coletiva nos processos de gestão. Então, agora você já sabe qual é o objetivo principal da Política Nacional de Humanização e também o que seria a humanização a partir dos propósitos da PNH. Mas, como eu falei para você, neste vídeo eu trago apenas um resumo. Se você quiser ter o estudo completo desse tema, vai para o nosso site e garanta o seu e-book com estudo completo e atualizado da Política Nacional de Humanização. Acesse agora o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e me siga para novas dicas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian